Boa noite a todos. Eu estou passando aqui para justificar um vídeo que está aí nas mídias em relação ao chefe de gabinete Tutinha, que é um paciente que está no hospital municipal. Eu estou passando somente para dizer a toda a população que ele tem sido atendido, cuidado, assistido, com todo o cuidado, dedicação e empenho, assim como a gente faz para todas as pessoas aqui do município. Sem diferença alguma, o prefeito Juliano, eu como secretária, o hospital municipal, todos nós temos feito o nosso melhor para ele. E é isso que nós queremos passar e justificar a toda a população. Sem nenhum privilégio, porque nós não fazemos assim. Cada pessoa é atendida da melhor maneira possível. Nós temos uma equipe de médicos, de profissionais ali qualificados para atender. Eu só estou passando para dizer que ele não esteve das 10 às 4 da manhã, assim como ele relatou no vídeo, que ninguém entrou no quarto dele. Eu fui verificar essa informação, está lá no prontuário dele, notificado, anotado, durante os horários onde foram os técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos. Inclusive, o Dr. Thiago conversou pessoalmente com o filho do Tutinha para saber tudo o que tinha acontecido em relação à consulta que ele tinha sido feito, né? Lá com um médico em Dourados, né? Para pegar todas as informações necessárias. Então, eu quero aqui dizer que todo suporte tem sido dado a ele, tá bom? E a sua família. Muito obrigada a todos e que Deus nos abençoe. Tchau.